Bom gente, Arte de Fazer Amigos, tenho o prazer de estar na casa de mais um Contemplado com a promoção, promoção não é o presente que eu tô fazendo pra você, eu gostaria muito de estar na sua casa semana que vem levando o voucher que lhe dá o direito a passar um pernoite com o direito ao café de manhã e mais um acompanhante na Pousada Parque São Luís do Puruna, esse lugar mágico, maravilhoso pra você sair desse estresse maluco do dia a dia. E a Contemplado dessa semana é minha amiga Elisabeth Padilha Vandenbroek. Elisabeth, é um prazer estar com você aqui, conhecê-la pessoalmente e mais feliz ainda de saber que você assiste o programa, porque fui várias vezes em alguns aí, não é a primeira vez que eu assisto o programa, e você não, parece que assiste sempre. Sim, sempre, sempre. Gosto muito do programa e fui ter esse prazer, vou ter o prazer de conhecer, além de ser sorteada, que pra mim foi uma felicidade. Eu achava que eu tinha pé frio, mas acho que não, viu? Que nada! Valeu a pena, valeu a pena. Na arte de fazer amigos é isso. Tá aqui o voucher pra você, então, levar seu marido, pra passar uma segunda lua de mel lá, que lá é maravilhoso. Vocês vão conhecer o Castro, uma pessoa maravilhosa, e vá pra passar o sábado e o domingo, vai ser imperdível. Puxa, muito obrigada. E continuem participando das promoções do programa. Com certeza, com certeza. Não só pelas promoções, mas o programa em si vale a pena. Vale a pena assistir, com certeza. Então, tá bom. Elisabeth, foi um prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado pela participação. Continuem participando. Obrigada a eu. E você, acredite, que quem acredita alcança. Um grande abraço, um beijo no seu coração e até a semana que vem. Surpreenda-se, os novos sabores do mar chegaram à Curitiba. Donasta Frutos do Mar, comida saborosa, altíssima qualidade. Camarões, peixes, petiscos, saladas, sopas, carta de vinhos. De terça a sexta, jantar. Aos sábados, almoço e jantar. Domingos, almoço. Donasta Frutos do Mar, surpreenda-se. Reservas 3016-7010. O BCU traz até você o que há de mais moderno em tecnologia de armazenamento de células-tronco. Coletadas no momento do nascimento do seu filho, este material já é utilizado com sucesso no tratamento de várias doenças. É a nova era da medicina regenerativa acessível para a sua família. Células-tronco do cordão umbilical. Você merece saber tudo a respeito. Agende seu atendimento em Curitiba pelo 4141-1451. Banco de Cordão Umbilical. Guardando uma esperança de vida. Odonto Bis. Sorrir também é arte. Odonto Bis. Avenida Salgado Filho, 1925. Guabirutuba. 3395-1199. Maravilha.